Oi pessoal, tô aqui gente, eu não sei como é que fala, se é açaí, se é açaí, a imagem vai estar estourando um pouco, gente, porque tá sol e a minha câmera deu pra ficar estourando a imagem, ó. É, meu esposo fala que é a configuração, né, depois tem que ver se eles mexem, então a gente veio, gente, nesse açaí, açaí, como diz, eu não sei, viemos fazer compra aqui, porque muitas de vocês comentaram nos vídeos de comentários que, no vídeo de comentários, ó, de compras, que aqui tava valendo a pena, então a gente veio pra conferir, né, nunca viemos, né amor, primeira vez, então não sabemos se realmente vale a pena, quais são os valores, preços, enfim, então resolvemos vir hoje. Pra gravar aqui, amor, rapaz, eu desci, gravar, vamos comparar aí os preços, né, porque lá no atacadão vocês veem, né, gente, nossa, de atacadão a gente fala que não tem nada, que não tem promoção, não tem feito nada. Então vamos ver aqui no mercado como é que tá, né, tô vindo aqui com ele, hoje é domingo, vamos ver se tá cheio, se não tá, enfim, ó. Aí vou tentar gravar mostrando aí pra vocês, né, vamos ver valores, vamos ver promoções, vamos ver se realmente valeu aí a pena. E é isso, gente, bora lá pra esse vídeo de compras aí de mercado do mês de julho, bora lá então. Gente, eu tô achando ele um pouco menor, não achou não, amor? Achei ele menor que o atacadão. Achei ele menorzinho, gente, eu tô com um pouco de vergonha pra gravar porque tá meio cheinho assim, né. Mó, tu tem que seguir o corredor pra gente ver o que que tem, né, que eu não conheço aqui. Ó, porque eu achei ele menorzinho, ele é menor que o atacadão. É, não tem tanta coisa pra você ir. É. Ah, é, eu nem comparei aqui já o preço do refri que a gente tem mania às vezes de levar, comparar assim os valores, né. Vamos direto no arroz, né, pelo que eu estou vendo. Nossa, a coca aqui que eu levo tá mais cara. Ó, parte de feijão, gente, deixa eu mostrar aqui, mas não tá precisando. Geralmente lá vocês são o primeiro arroz, né. Aqui é o feijão, ó. Gente, não tá bom o feijão. Tá a mesma coisa do atacadão, né. 7,29, ó. Com o Brasil 7,39. Eu não tô precisando porque ainda tem em casa. Mas em conta tá esses aqui, é de 5 e pouco, né. Eu fiz até lá em casa. Ó, gente, tá vendo? Todos esses valores aqui, ó. Carreteiro, 6,99. Eu gosto desse aqui às vezes de fazer, ó, carioca. 8,99, tá vendo? Mas feijão não tá precisando não, que a gente tem. Agora o arroz. Mô, cadê a seção do arroz aqui? Ó, chegamos na seção do arroz. Gente, aqui é tudo de 1 quilo. Mostrando assim. A gente leva geralmente 5. Vamos ver seu preço. Você comprou um pacote aonde, mô? Aqui tem... Foi quanto aquele Camil no Carrefour? 4. 24? Ó, 20. Atacado, varejo. Tá vendo? Máximo, tá 20, com o Brasil. São 3 preços, eu tô fazendo confusão. Aqui é quem tem, acho que cartão, né? Varejo, acho que é 19,75. Cadê esse aí, mô? 23,45. É, 23 e... Não, mô, esse aí é do cartão, eu acho. Tá 23... É, tá 23,95, ó. Ah, o preço... Esse é o Camil, gente, que é o prêmio. O prêmio, o prêmio tava 20,10 reais, né? É, então aqui tá até menos um pouquinho já. Tem o tio João, que eu nunca mais levei, porque, ó, sempre tá daqui. Se bem que não tá menos, porque às vezes a gente vê lá a 32, é e tal. Aí tem arroz... Aqui são parbolizados, ó. É mesmo, amor, às vezes ainda é mais ainda. Mas assim... É, o Camil... Como é que é? Deixa eu ver aqui. É esse aqui, gente, ó. Camil prêmio, ele é muito bom. Aqui é farinha, gente. Farinha de trigo também não tá precisando, ó. Acho que eu passo assim, vocês conseguem ver, né? Ah, o açúcar tá precisando daquele meu. Tá vendo, ó? O do branco ainda tem. E o do meu não tem, não? Ah, pode levar um desse. Ó, gente, açúcar união tá R$4,29. Aí tem o Guarani R$3,79. Deixa eu ver se tem do meu aqui. Eu acho que não... Só tem aqui o união orgânico. Não tem o que eu gosto, não. Ali, orgânico do união. Não tem o... Amor, como é que é o nome mesmo do que eu levo? Sabe que me deu branco? É, demerara não tem. Só tem o orgânico. Ó. Tá vendo? Mascavo. Tá caro pra caramba. É, não. Mas é esse aqui. Mascavo eu não uso esse, não. O orgânico tá R$6,75. Tem o... Ah, tem um demerara aqui dizendo Guarani, ó. R$4,9. A gente experimenta, né? Ele é mais fininho, gente, do que o... O outro. É, então eu acredito que pra dissolver, né, amor? Vai ser melhor desse meu aqui. Vou levar umzinho. Ó, Guarani. Ai, como eu falei com vocês, ele é menorzinho mesmo. Ah, não. É só uva e laranja. Tá quanto isso aí? Não sei. R$6,99. R$6,99. O tangue. R$1,99. Pega só de... Uva e laranja. Aqui, ó. Ah, não. Não é não. É manga. Esse tem de laranja. São os únicos que prestam. Menos, pior. Ah, sei lá, amor. Você que sabe. Eu levava muito sequia, gente. Mas agora eu não gosto também mais, não. Sabe quando enjoa? Tá vendo? Eu gostava muito desse de limão. Mas tudo vai enjoando, né? Vamos ver o suco. O suquinho das crianças, mas agora estão de férias. Então, não vou nem levar, ó. Geralmente eu levo esse aqui da fruta, R$1,9. Tá vendo? Ó, os suquinhos. Mas as crianças entraram de férias, gente. Então, não vai precisar levar suquinho assim. Ah, vamos ver o suco que a gente leva de maracujá. O suco de maracujá tá R$11,00. Acho que tá mesmo o valor também. Se eu não me engano. Geralmente é esse preço mesmo, ó. Eu acho. Se eu não me engano, é esse aqui mesmo. Deixa minha esposa lá pegando. Ah, aqui tem o suco de uva, que a gente nunca acha. Tá R$16,50. Mô, qual era o preço do suco de uva lá? Esse de maracujá é o mesmo preço? Tá o mesmo preço. Tá mais barato? Ah, ele falou que da última vez foi R$13,00, viu? E o suco de uva, amor, quanto que a gente pagava lá? Tá bom pra caramba o preço. Tá, né? Tá na faixa R$22,00 nos outros mercados. É? Aí é o que a gente ama. Não, amor, encosta lá que ela pode tombar. Aí a gente ama, gente. Aí essa aurora aqui, ó, maravilhosa. Eu vou olhar o saco ali de... De rir. Vamos ver, né? A marca que eu gosto mesmo é sempre lá no Costa Azul. Mas eu tô tentando lembrar qual era a marca daquele cinza, amor, que a gente tá usando. A gente pegou uma marca que eu até gostei. Ó. Passar assim, gente. Se eu for ficar olhando pra isso, olhando tudo, eu não vou conseguir, né? Vou ver aqui, ó. Vou dar uma olhadinha. Ah, tem o Doverron aqui, ó. Ah, tem, gente. Só que ela é isso. R$19,80. Tem de pia. Vou dar mais olhadas aqui, ó. Passar assim pra vocês. Acho que consegue ver valor. Aqui é praticamente só saco de lixo mesmo que eu faço pra pegar. Aí vou ver aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. R$6,80. Jesus. Esse aqui tá caro. Eu gosto de usar esses aqui, ó. Pra limpeza pesada. R$6,00, tá vendo? Só que eu ainda tenho. Vou levar do azulzinho. Porque eu sempre levo do laranja. Porque ela nunca tem outra cor. Mas eu não risco. Achei carinho, né? Mas enfim. Aqui, amor. R$6,80. A lâmpada de 12 watts, ó. Ah, essa esponja mágica, ó, gente. Aqui, R$6,80. R$6,80. A esponja mágica, ó. É pra limpar. Tá vendo? R$9,60. Acho que não tem necessidade pra eu comprar mais, não. Aqui é biscoitinho, gente. Biscoitinho que eu tô vendo ali do lado. Ah, não. Pra ver. Aqui, gente. Batata palha. Como eu tava ali, amor? É uma chips ali. Grandão. Pra saber qual tá o pacote. O pacotinho tá R$5,69. Ó, gente. Batata palha que eu gosto é a... A batata palha que eu gosto é a extra fina. Vai levar essa? É. Tá quanto? Essa é de quê? Quantos gramas? Essa aqui? R$9,29. R$215,00. É. Ó, vou fazendo assim, gente. Vocês vão ver no valor. Geralmente a gente compra essa aqui, ó. Quanto que você paga lá, amor? R$1,70,49. Que é de... R$425,00. Mas tem essa aqui, ó. Essa aqui tá meio quebradinha. A fina tá. Vou levar duas. Vou levar duas dessa aqui, ó. Porque sempre ele compra daquela ali e fica. Essa aqui minha acaba mais rápido. Que eu levo menos e as crianças acabam gostando mais dessa. Eu nem sabia, gente. Que aqui tem até essas coisas, ó. Pra tu ver. Eu tô por fora, tá vendo? Tem prancha. Tem liquidificador. Tem batedeira. Ventilador. Tem balança. Tá vendo? Tem até uma air fryer aqui, ó. Nossa, tem de tudo. Só que tudo misturado. Ó, minha esposa falou que essa lâmpada tá barata. Qual, amor? Que tá com preço boa? Acho que essa aqui, ó. R$5,79. É R$5,79. Ele disse que tá... Com preço bom. Tá barata essa daqui. Entendeu? Fiz biscoitinho, gente. Eu não tô achando também muita variedade, não. Ah, não. Aqui é batata palha. Tô pensando que é biscoitinho. Tem uns cheetos ali. Lá parece que tem mais variedade, assim, de biscoitinho. Estorcida. Vou pegar aqui, ó. Estorcida. Ih, mas só tem... Deixa eu ver. Tá R$1,85 o calgadinho torcida. Mas não tô achando de cebola. Ih, é de pimenta. Pimenta mexicana. Sei lá. Essa parte aqui do biscoito eu não tô gostando muito, não, gente. Né? Eu não tô achando, ó. Só achei esse aqui de R$11,79. E é um pacotão. Tá vendo? Não tem pacotinho. Ah, eu não sei se vale a pena levar assim, né? Só tem ali embaixo, ó. De bacon, pastel. E a gente prefere o de cebola. Tá R$2,89. Fandão, gostitos, né? R$2,89. Vou pegar alguns. Deixa eu ver aqui. Doritos. Gente, Doritos é isso mesmo. R$84, R$7, caramba. Aí tá arrasador. Tem meu filho que gosta, mas tá muito caro, gente, o Chico, o Doritos. Papel toalha. Só tem esse social, R$3,45, ó. Eu acho que o papel que eu gosto não tem, não. Esse aqui eu ainda tenho. Eu comprei, assim, com R$3, então rende pra caramba. Ó, papel toalha social clean. Sem folhas. É esse aqui. Sem. R$3,29. Aqui é papel de alumínio, ó. Folha de alumínio que eu tenho. Aí eu chego perto das coisas e começa a me dar alergia. Aqui é saquinho de freezer. Ah, aquele saquinho pra talheres. Gente, eu tenho o guardanapo. Só de 200 ml? Ah, é, gente, que a gente sempre leva o copo descartável. Ele só tá achando de 200 ml. Você viu? Aqui, aqui tá escrito 300, mas não tem, né? Mas eu tava fazendo confusão, ó, gente. O 400, ele achou que era mais barato que o de 300. Só que não, gente. Esse é R$11,90, R$400, mas só vem R$50. Aí esse aqui é R$12,70, mas vem R$100. Tem quem tá contigo ali. Tá, né? Que ele tinha feito confusão. Então é esse ali que a gente pegou. Copos. Pratos. Aí tem a sensação de... A tampa do micro-ondas, deixa eu ver. Minha esposa derreteu a minha. R$10,00. Minha esposa conseguiu derreter a minha. Mas essa é pequena. Não, é desse tamanho mesmo. Tudo mesmo com a mãe. R$9,70. Eu não sei o que esse garoto fez. Aí você botou por baixo. É, ele... Você colocou o quê? Por baixo, não foi? Eu acho que ele colocou por baixo. E simplesmente ela... Tem garrafa, ó. Essa garrafa é boa. Simplesmente a tampa derreteu todinha. Né? Ele não repara, não vê o que tá fazendo, às vezes. Mas aí aqui é a sensação de casa, gente. Vamos ver de limpeza. Deixa eu ver pra cá o que que tem aqui. Esponja, acho que eu peguei. Ah, a sessão de casa, ó. Vamos ver os valores aqui. O que que tem? SBP ainda tenho. Esse aqui também, ó. Eu já tenho. Eu comprei lá na Tacadão. Valeu até a pena, que veio bastante. Aqui tem uma pedra. R$2,90. Tá vendo não que os outros pegam? Roubar? Eu tô no filme. Aqui tá vazio. É. Ah, tem lá atrás, ó. Extra Fresh, Marine. Porra, tá muito caro aqui, ó. É, mas esse eu tenho. É, aí tá caro. R$2,90 desse aqui, gente. Vou pegar ali atrás. Aqui tem outros de bloco, gente. Mas, ó. Aí vocês olhem aí. Aqui, né, Noel? Ali, ó. Bota aí. Vem aqui. Extra móveis. Nada que eu esteja precisando. Né? Ah, esse ali é pra... Será que dá ruim esse spray? Aqui, gente. Spray eu já peguei. Ah, tem assim, ó, gente. Que vem na vasilhinha, né? Você ganha uma vasilha, né? Então é bem legal. Aí deixa eu pegar aqui, gente. Pato. Tem Mr. Músculo também. Pato. Pato tá caro, ó. R$10,90. Paguei R$3,90 outra vez. R$4,00, alguma coisa assim. Mas não foi mês passado, né, gente? Eu não fiz compra mês passado. Tem o lavando aqui, ó. Ah, esse daí é maior. Tá vendo? R$750,00 que tá dizendo, ó. Vou pegar o X14, ver se tem. Tem esse aqui, ó. Não é o Veja X14, que eu prefiro. Ah, tem o Veja assim, ó. Aqui, X14. R$10,90. X14 limpa limo. O Veja, não vem dois, ó. Como eu tenho já... Ele não tem o spray, tá, gente? Mas eu já tenho... Ó, R$21,90. Então eu acho até que tá valendo a pena, porque tá vendo dois. Esses aqui. Olha lá, tá vendo? Um tá R$16,00, ó. E R$10,00. Então vai sair mais barato levar dois. Aí, gente, aqui embaixo, ó. Tem outros produtinhos aqui, ó. Fazendo a sensibilidade pra vocês verem. Vou levar um desse aqui, ó. Arpique. Eu gosto também de botar no vaso, tá? R$9,49, ó. Lisoforme. Ui, tá bem gelado aqui, ó. Lisoforme, amor. Ih, gente, esse exerci pequenininho é pra quê? Lisoforme, spray. Pra que esse exerci, amor, pequenininho? Isso aí. Aqui, ele aqui, lisoforme. Vai pisar? Vou, que acabou, né? Onde é que tá? Vê se esse tá verdadeinho mesmo. R$42,90. Tá, né? Gente, que frio aqui, ó. Vai daqui, ó. Caramba, que vento geladão, gente. Meu Deus. Então, gente, tá vendo? Pegamos lisoforme. R$42,90. Esse aqui eu ainda tenho, ok? Rende, tá vendo? Tá R$23,90. Aí, quem não gosta de lavanda, é de eucalipto, tem de lavanda. Vou pegar um desinfetante. Ó, tem uns olhinhos aqui. De eucalipto que eu ainda tenho. Antibactericida. Enfim, gente. Lisoforme eu já levo aquele grandão. Vamos ver ali na seção de desinfetante. Né? Praticamente é aquilo ali que eu gosto de levar. Vamos ver o Ajax. Detergente. Detergente, detergente ainda tenho. Eu nem cheguei a ver, né, gente? Vou mostrar aqui, ó. É, eu sei. Mas, ó. Tem aqui grandão, gente, ó. De 7 litros, R$25,90. O que eu uso é esse aqui, ó. Só que o clean. Tá R$17,90. Já levei desse aqui uma vez também. Só não sei qual o valor ali do que foi. Tem dois preços, ó. E aí, aqui, gente, tem o Ajax, ó. Ajax grandão também, ó, gente. Olha isso. De mais de 3 litros, R$36,90. Isso aqui tá dizendo que nova fórmula. Realmente, ó. Tá com uma cor diferente, né? Tá com uma cor diferentinha. Tá, parece com uma cor mais clara. Mas ainda pra vocês... Ah, o sabão aqui, ó. Deu lavar louça em pó. Tá vendo? Limpou. É. R$34,90. Tá vendo, gente? Em pó. De 1 quilo. O secante. Ah, minha esposa levou um pacote desse, mas não foi desse, não. Não, foi o maior. Foi o maior. Que vem bastante. Aí, aqui, gente, preços de detergente, porque como eu compro daquele lá, ó, assim, nem compro mais desses aqui, ó. Né, amor? A gente nem compra mais assim. Pequenininhos. Mas é R$2,29. Vou olhar aqui um desinfetante. Deixa eu ver se tem um que eu gosto. Eu acho que aqui... Ah lá, tem, mas sempre é o pequenininho. Ah, não, gente. Tem ele do grande, mas não tem o azul. Deixa eu ver se tem do azul. Esse aqui que eu falo com vocês, ó. Muito bom o cheiro. Esse também é. Mas o azul, gente, nossa, é muito mais cheiroso. Muito, muito mais. E, pelo visto, não tem. Tá vendo? Só tem o de relaxante. Acho que é isso, tá vendo? É lavanda, na verdade. Engraçado, né? Eu gosto do cheiro de lavanda. Né? Quem me acompanha sabe que eu amo, sou apaixonada por lavanda. Mas, por incrível que pareça, daquele ali, o azul é melhor. Aí, eu não sei. Mas eu acho que eu vou ter que levar. Ah, porque o de lá de casa já tá acabando. Então, eu vou ter que levar aquele ali de lavanda mesmo. Vou dando umas olhadinhas, gente. Mas, ó. Eu acho que ia fazendo assim. Dá pra vocês verem, né? Mais ou menos. Ah, tem o lisoforme aqui, ó. Também. Que eu gosto de usar. Tem o de lavanda. Acho que eu vou pegar. Porque o meu também já tá acabando. Mas se vocês conseguem ver um pouquinho, né? Acho que dá pra vocês verem, assim, os valores. Como eu falei, gente. Se eu for parar pra mostrar todos os valores, né? Eu acho que eu vou levar esse aqui, mas o do pequeno. Vou ver qual que vale a pena. E álcool, gente? Vamos ver. Álcool. Ó, eu gosto muito desse veja. Vidrex. Tá vendo? Só que ainda tem. Agora eu vou ver álcool aqui. Pras mãos, ó. Né? Vou ver aqui. É bom deixar lá no banheiro. Não tá aquela necessidade mais de tanto, né? Mas eu ainda gosto de deixar álcool lá no banheiro pras crianças. Ó, gente. Tem esse álcool aqui que eu não tava vendo ali. R$ 7,39. Tá vendo? R$ 70. Que o outro mesmo. Esse aqui, não. Esse ali. Quanto é? Aquele ali é de R$ 70. E tá R$ 7,39. Olha aí. Eu só não tava nem reparando. Porque esse aqui que eu mostrei que tá R$ 9,99. Mas ele é R$ 46. Né? Ó lá. Tá vendo? Ele é de R$ 46. Ele nem é de R$ 70. E pegamos dois de cooperal. Todo esse aqui, ó. Pras mãos. Deixa eu mostrar pra vocês, Ariel. Mostrar os valores assim. Vocês conseguem ver, né? Eu tenho um jeito de que esse aqui deve ser cheiroso, né? É R$ 32,90. Tem outras marcas, ó. Eu acho, gente, que vocês pausarem aí da UZUM, vocês conseguem ver valores. Fixam R$ 33. Ó, vamos ver aqui o óleo, gente. Vamos comparar os valores. Tem. Esse é quanto? R$ 5,49. E aqui a gente tem R$ 64,07. Então eu acho que... E agora, peraí, gente. Qual a diferença do branco pra este? Este é o que eu costumo usar, certo? E é lavando. O branco é puro cuidado. Na lavanderia profissional. Ah, não. Então seria outra situação, né? Aí eu não entendo. Eu entendi. Melhor levar o que a gente tá acostumado. Gente, lá no atacadão tava... R$ 79,00? Sei lá, R$ 74,00? Agora eu não lembro. Até que aqui tá menos que no atacadão. E o de R$ 5,00 tá isso, tá... Deixa eu ver. R$ 5,00 é... Então tá valendo a pena levar esse ali. Um refil, tá vendo, gente? Mostra assim, vocês conseguem ver aí o preço. Ih, gente, tá parecendo que aqui tá igual do... Não sei, do atacadão. Não tá igual o Carrefour, não. Carrefour também tá ficando ruim. Tá também ruim, né? É, ele falou que tá caro do mesmo jeito. Não tem mais aquela promoção de... Leve dois, não sai grato, não tem mais nada. Então, vamos ver. Quanto que tá aqui? Esse aqui é R$ 25,00. Esse aqui qual o valor? Tá R$ 900,00. Quase um quilo. Mas eu acho que lá ainda é menos ou não? Ah, esse aqui é pó? Não, esse é gel. Tem pó em saquinho ou não? Porque sai mais barato. Olha aqui. Esse aqui tá R$ 34,00 também. Esse é R$ 35,00. Mas esse aqui é R$ 900,00. Esse é mais de um quilo, ó. Então, vale mais a pena levar assim. Pode ser um desse ou desse aqui, ó. Não, é... Esse aí é pequenininho. Esse aí é R$ 400,00. Ó, vou levar esse. Ih, cadê o branco? O branco pode ser menor. Não, o branco não precisa ser grande. Mô, tem o homem aqui também, ó. Pequenininho. R$ 380,00. Não, aí é R$ 400,00, ó. O homem tá mais caro, tá vendo? O branco pode ser esse aqui, amor. O branco é pouca roupa, que a gente tem branco. R$ 12,90. É. Ah, limpa máquinas. Eu pensei que era pra botar na secadora. É outra coisa que eu pensei. Aí cloro, gente. Cloro ainda tem. Até porque eu já tô levando lisoforme. Não precisa. Ah, isso aqui que eu tenho que comprar. Leva R$ 4,00 e pague R$ 3,00. Olha isso. Ué, vale a pena. Porque olha só. Quanto que tá cada? R$ 5,00. Tem quatro caixas aqui, ó. É sério? Só que também é pequeno. Ah, não. É o mesmo tamanho. R$ 17,90. Não, amor. Evitar, evitar. Esse aqui é sanol. Esse aqui é CK. É esse aqui que eu peguei. Porque tá com a caixa toda ruim aqui, ó. R$ 12,90. Esse ali que tá R$ 17,90. Eu gosto de ter sabão em pó pra poder, né? Às vezes eu lavo também com sabão em pó. Ó, tem um pacotão aqui. Tamanho família. Tem quanto, gente? 2,5kg. Quase 2,5kg. Tá dando 2,4kg. Vamos ver com meu esposo ali. Que ele foi pra lá ver preço de alguma coisa. Perguntar se vale a pena levar assim. Ele tem mais noção, gente, do que... Assim, né? Porque como ele compra às vezes lá no... No Carrefour. Então ele tem mais essa coisa de comparar valores. Às vezes eu não faço isso. Tá, né? Isso mesmo? Tô te falando. Aqui, amor. Vem ver se isso aqui vale a pena em pó. É você que já tem a noção. Aqui, ó. Tá 2,5kg. R$ 26,90. Viu? Não, é o mais durinho, gente. O mais novinho. Sabe por quê, gente? Eu uso aqueles potes na prateleira. Então você compra assim, viu? Melhor. Tem isso aqui, ó. É, isso aqui tá dizendo que é... Sanitiza e... E quer levar um desses, então, pra experimentar? O mesmo preço? É. Então leva. Mesmo tamanho? Mesma coisa, amor? Vem aqui. Uma coisa. Então, a gente tá levando esse aqui, ó. Sanitiza e higieniza. Nessas épocas aí, né? De vírus, de gripe, de sabe-se lá o quê. Viu? Eu deixo pra ele ver, porque como ele leva no Carrefour, ele já consegue ver os preços. Ele já consegue comparar os valores e já saber, né? Agora que eu vou aqui pro amaciante. Vamos ver se tem. Tem um amaciante grandão. Tá o mesmo preço. Assim, manteve, amor. 51. 49. Mesma coisa. Isso aqui tá parecendo diferente. Deixa eu tirar isso aqui pra ver, porque eu amo aquele de tampa azul. Deixa eu ver. Hum, não. Sabe o que é do azul? Deixa eu ver depois o lilás. Porque eu acho que ele vai começar a enjoar um pouquinho, né? Deixa eu ver. Ah, esse é o meu favorito. Mas pega o lilás pra gente sentir, só pra tirar dúvida. Vou mostrar já os valores aqui dos outros. Eu senti. É melhor o tampa azul mesmo. É o que eu sempre levo, gente. É da tampa azul. Gente, tem uns aqui gigantescos, né? Eu acho que dá pra vocês verem o valor. Acho que é até mais barato, né? Ó, tem outros... Ai, tem pequeno. Você não precisa levar do grandão, né? Tá vendo? Tem de 1,5. Tem o IPM no ano. Tem o concerti, que tá 54,90. Tá vendo? Urca, mão biju. Dá uns pauses aí, que vocês conseguem... Acho que ver os valores. Gente, de shampoo não tô precisando. Ah, eu tava precisando disso aqui, ó. Mas eu queria que... Mô, me ajuda aí. Queria a minha ampola, mas só tem colorida dessa. O que que é isso aqui agora? Eu queria de... Aquela... Ai, não achou. Onde você pegou isso, amor? Mas... Olha logo a cor da caixa. É, porque... Gente, esse aqui é o melhor. 15,90. Ih, 24, meu Deus. Tô mostrando assim, gente. Aí vocês verem o valor, porque não tô precisando de nada. Shampoo, condicionador... Por enquanto, não. Não tá precisando, não? Eu acho que acabou. Ai, tá. Vocês vêm um pra você, P. Ó, desodorante lá de cá, amor. Nunca tem aquele. Vou levar o de lavanda. 8,49. Vou levar o de lavanda só pra... Porque eu ainda tenho lá. Mas vou levar o de lavanda só. Tá 8, ó. Eu gosto daquele sem cheiro, né? Mas não tem. Vou levar o de lavanda. Dos meninos ainda tem. Não precisa. Gente, já pegamos, ó. Prestou barba. Peguei essa água micelar. Eu uso aquela outra, mas tava mais carinho. Essa aqui é uma marca, né? Muito boa. Cicatofil. Sabonete, barba. Eu peguei isso aqui pra banho. Essa esponja. Mas lembrando, né, gente? Sempre vai tá tudo aí separadinho no vídeo. Não dá pra eu ficar parando pra mostrar tudo. Vê o papel higiênico, amor. Ele vai ver papel higiênico. Oi. Tem que comparar com o preço com os outros. Esse tá R$19,00. Esse vem quantos? Vem R$18,00. É. E eu já comprei aqui. Aqui, ó. Gente, ele pegou esse neve, ó. Mas vê e compara com outros valores de lá. R$19,90. Se vale a pena. Aqui, ó. Ah, não. Aqui já é R$32,00. O cotton, né, querido? Vê se de repente não tá mais barato. Deixa eu ver absorvente. E o absorvente que eu... O absorvente que eu uso... Não tem. Ah, tem o arroz aqui, sim. Tá R$17,00. Tá até mais baratinho um pouquinho. Oi? Não, leva esse aí, amor. Vou fazendo assim. Vocês veem o preço. Tem o íntimo. Íntimo tá até mais caro. E eu preferi esse aqui, ó. Vou ver aqui que eu gosto. Não sei se ele tem R$32,00. É, vem R$32,00 também. E aí tem protetores, né? Uns protetores diários também. Que eu gosto de levar. Vou ver um aqui também. O que a gente leva só tem com R$12,00. R$12,90. Aquele tem R$18,00, né? Então tá valendo mais a pena. É, tem R$18,00. Esse tem R$12,00. R$12,90. Então o outro valeu mais a pena. Sabonete, gente. Eu levei da última vez um desse aqui. Pra lavar o rosto. Aí começou a lavar o rosto, né, gente? Dura, fica uma beleza. Dura bastante. Lença. Às vezes eu gosto de ter em casa. Até pra limpar o rosto, ó. Mas o que eu uso também não tem aqui. Né? Porque eu pego também assim de promoção. Tem sal rosa. Sal rosa do Himalaia. 500 gramas. Ah, mas esse é o... Ah, tem o fininho aqui, ó. Esse é o quê? Olha o sal, vou levar. Eu não vou precisar ir lá na casa de tempero ainda. E é mais tempo. Vou levar. E é, o de carne acabou. Toma, amor. É o fininho. Os outros é pra moia. Levar um desse, ó. R$8,99. É, porque tem que ir na casa de tempero. R$8,99. Tem que ir na de tempero pra comprar... O de carne que acabou. O de galinha, né? Que são os que mais saem, né, amor? E já tá tudo acabando. Aqui são os temperinhos assim, ó. Mas eu não uso. Deixa eu até ver aqui. O que que é isso aqui? Eu tava de longe olhando. Cozinha criativa. Mas aí eu vou lá na casa de temperinho, né? Já compro esses temperos. Geralmente não compro aqui, não. Compro lá que isso é até mais barato. Vinagre também, não tô precisando. Ah, molho de pimenta. Gente, esse aqui da gota. Nossa. É muito forte. Vou levar dois. Mas é muito bom. Esse aqui que eu gosto de usar, ó, gente. Gota. R$1,99. R$1,99. Lembrando da tapioca aqui, ó. Lembrar de pegar. O Braia sempre me pede. Mãe, tapioca. Pra fazer crepioca que ele gosta. Deixa eu ver aqui, gente. As tapioca que faz. Será que são essas aqui? São, né? Então, tapioca pronta. Digamos assim. Fubai, eu ainda tenho. Ah, sopa de ervilha. Deixa eu ver se eu acho. Já, já tá pronta já. Vou levar. R$7,99. Vou levar dessa ioc aqui, ó. Eu já tive costume de comprar dessa. Tem que pegar ketchup e mostarda. Gente, né? Aqui. Ah, é aqui, ó. Sopa de ervilha. R$7,99. Vou pegar um pacotinho. Farofa. R$8,99. Vou levar uma farofinha também. Aqui, tira essa aqui, ó. Ó. Essa é maravilhosa. Vou levar um pacotinho. Essa aqui. Agora eu não sei. Tá R$8,99. Aqui, amor. Tá R$8,99. É uma só, duas. Tem a grande. Que tá R$12,90. Leva grande. A grande sai mais vantagem, né? É, ó. A grandona tá R$12,90. Agora eu vou ver aqui, gente, o ketchup, a mostarda. Mostarda é um vidro pequenininho, porque é só eu mesma que uso. Aqui, ó. Deixa eu ver. Tem a Helmas, R$6,39. Tem a Rêmer, R$6,59. Então, gente, dá no mesmo, né? E as duas são pequenininhas, porque tem que ser pequenininha. Deixa eu ver qual é a maionese, qual é o ketchup que eu vou levar. Aí, de acordo, eu pego a mostarda, né? No caso. Ketchup também, ó. Gente, ketchup e mostarda é só eu. Praticamente. Da Helmas tá R$9,00. E... Ih, essa é a picante, ó. Ah, tem a normal ali. R$9,79. Tem que levar a normal. E deixa eu ver ali a maionese. Maionese, ó. Do pote. R$16,00 com duas embalagens, ó. Fala que é embalagem econômica. Tem essa daqui da Helmas, gente, ó. R$9,90. Mas é um vidrinho de R$335,00. Acho pequena. Né? Tem com dois. Mas tem uma ali que tá da Rens. Grandona, ó. Vou olhar ela ali já, já. É uma Remer. Vou levar tudo Remer. Ketchup e Remer. Tá vendo? R$7,19. R$320,00. Que é pequenininha. R$9,79. Acho que esse também é R$380,00. Um pouquinho mais, gente. Mas ketchup, como eu falei, sou só eu mesma. Então, tem necessidade. Aí vou levar só daqui, ó. R$6,59. Que é a Remer também. Aí vou pegar a maionese do mesmo. Da mesma marca. Que eu vou pegar ali e já mostro pra vocês. Um potão. R$1,6,90. Como maionese a gente usa mais, ó. R$1,6,90. Seção, gente, dos molhos. Eu não tenho extrato lá fechado. Não é só tomate. Não conheço isso aqui não, gente. O que que seria isso? Um extrato. Só tomate. Agora eu estou sem entender qual é a diferença. Mas ele é pequenininho, né? Mas ele é de quanto? É a menorzinho, né? Ó. Vou levar, gente, pra experimentar. Eu tenho um desse ali, né? O normal, assim, fechado. Tá R$5,99, ó. Vou esperar você pegar aí. Pra você ver. Aí tem as variedades. Gente, a seção ali é milho, ervilha. Milho, ervilha, óleo. Nada disso eu preciso. Milho, ervilha, milho. Nada disso eu estou precisando. Hã? Esse tá quanto? R$259,00 de R$320,00. Esse tem quanto? R$250,00. Então, amor, o homem dos cálculos é você. Esse aqui tá mais em conta. Qual? Pomarola? R$250,00, R$249,00 de R$320,00. Então. Então, o do Pomarola tá valendo mais a pena, né? Lá, gente, como eu falei, milho, ervilha. É, milho, ervilha. Ali era o que, amor? Sessão de milho, ervilha. Era óleo naquele corredor de lá, ó. Só que tudo ali a gente tem. Então, nem precisou. Vou tá pegando molho. Ah, amor, não tem mais nenhum. Esse tá... A tacada se é mais barata. Eu tô fazendo preço normal. A tacada se partir de 6. Então vai sair menos ainda. Vai sair a 2,39. 2,39. Então vale mais a pena. 16, amor. Aí tá aqui, ó, os valores. Aí vocês vão vendo. Tem que pegar macarrão. Vocês veem aí os valores e vou mostrar ali depois. O Rens grandão tá 4,19, ó. Tá bem mais. 16. O macarrão que eu gosto. Gente, esse aqui, ó. Tá 3,69. Tá vendo? Ah, é. Tem tantos. A partir de tanto. Então o molho lá tá saindo ainda mais barato. Vou levar o pena. Eita, gente. Vai cair aqui com a mão só. Mas tá tudo apertado aqui, gente. Eu vou pegar o pena. Esse aqui. E vou pegar dois desse de... Parafuso. Desse aqui que é a massa de arroz. Tá? Ele é zero glúten, ó. Então eu posso comer de boa. E vou pegar espaguete. Que tá 3,50, ó. Vou pegar dois desse pacote também. Eu acho que aqui dá pra você ver, né, gente. Os valores dos outros. Deixa eu ver. Tá aqui, ó. Se vocês pausam, vocês conseguem ver, né. Não tem como a gente mostrar tudo, tudo, tudo. Né? Já achou? Minha esposa, eles gostam do de borboleta. Porque é sempre difícil de achar. Nossa, gente. Tem mais molhos aqui, ó. Tá vendo? Tem bem mais aqui também. Tem mais variedades, ó. Aí fica a critério, né, gente? Também. A gente gosta muito do Renz ou do Pomarolo. Aqui, gente. O miojo tá aqui. 1,98. Né? Tem ali da Mônica. 1,98 também. Mesmo preço, né? E a gente gosta desse de copo aqui, ó. Só que, gente, tá 4,89. Pagava 3 e pouco. Já achava caro, né? Vou pegar uns miojinhos aqui. Aqui, gente. Queijo ralado, ó. Qual que você pegou, amor? Regina. Que tá 4,99. É o que tá mais em conta, tá vendo? Peraí, amor. Os outros também tá 7. Esse aqui tá até, ó. Mais barato. Mas é de pedacinhos. Aí eles não gostam. Eles gostam mais assim, ó. Tipo esse Regina, que é meio que em pó mesmo, né? Eles preferem assim. Vou pegar uma misturinha. Tem o Flashman, que eu nunca mais tinha visto. Choco Mousse. 8,59. Não tem nem o de chocolate normal. Tem de laranja, que tá 5, ó. Vou levar um de laranja. 5,89. Tem de chocolate. Flashman. Aquele de chocolate, eu não sei. Deve ser 6, né? 6 e alguma coisa. Porque tem os preços de outros aqui. Eu vou levar um de chocolate também. Chocolate, ó. E um de laranja. 2,19. Mococa. 3,9. Camponesa. Eu uso zero lactose. Às vezes me sinto mal. Porque parece que não é totalmente zero. Às vezes, né? Vitambé. 3,59. Não tem zero. Será que tem uma sessão separada? Geleia. Jennifer. Meu esposo e minha filha, ó. Vamos isso aqui, que é geleia. Ó, café em cápsula. Fala pro meu esposo. Vale mais a pena levar de... No site, né? Comprar em site. Porque aqui, ó. 24,80. Aí, às vezes, sai a 17. Alguma coisa. E essas que custam 17. Que é da Três Corações. Às vezes, sai 2,90. Né? Então, depois eu vou lá olhar, né? Online. Aí, eu peguei uma da Doce. E peguei uma da Três Corações. Pera aí. Vou ler e ver. Aí, tem pilão. Enfim, gente. Ó. Eu faço assim. Acho que dá pra vocês irem printando aí qualquer coisa e vendo os valores. Não. Mas esses aqui são de quantos? De 500. Tem um de 250, acho que aqui, sozinho, ó. É. 9,99. Achei um aqui, ó. Tradicional. Bom também é o extra forte, né? Eu vou fazendo assim. Vocês veem aí, gente. Ó. Como eu falei. Vocês pausando. Tá aqui. Só tinha esse aí. Um pacotinho. Ele é mais forte, né? Café pilão. Aí, esse aí é descafeinado. É. Esse já é descafeinado. Eu já tenho a cápsula descafeinado. Tinha o último pacotinho ali. Sempre me perguntam do café. Aí, ó. Tá vendo? Vou deixar assim e vocês veem, ó. Tem pimpinela. Ele levou um pacotinho do pimpinela da outra vez. Aí dá pra vocês verem aqui, ó. Um pouco o valor. Tá vendo? Tem umas marcas. Tem café União. Eu não sabia, não. Ó. Pra mim é novidade, né? Acho que eu não tinha nunca visto, não, gente. O café da marca União. Meu esposo pegou esse aqui, ó. Dois quilos. Ih, é dois quilos. É mais, né? É dois ou passa? Acho que passa de dois. Pega um deles. Dois quilos. Dois quilos. Vinte e seis e noventa. Vale super a pena, é. E lá, gente, não estraga, não. Vou colocando no potinho, né? E, ó. Só tem de potinho assim. Aí tem o Todd. Mas eles gostam do mescal. Aí, assim, vale a pena. Porque aí é beber a geninha, né? Às vezes meus filhos. Enfim. Tem garoto. Ó. Em toca, eu não sabia. Tem o menor de um quilo e dois, tá vendo? Um quilo e duzentos. Mas aí tá valendo mais a pena levar esse grandão. Ah, gente, aqui, ó. Tem torradinha. Peguei aqui, ó. Um chocolate. Dois chocolatinhos. Esse fine. Aí a torradinha. Tu pegou a torradinha? Ainda não, né? Pegou o biscoito. Que é o que eu gosto. O creme crack. Da balduco. Água e sal. Deixa eu ver o... Aqui, ó. Torradinha. Tá... Tá quatro e oitenta e nove a torrada. Mas aí aqui, ó. Tem com dois, ó. Acho que sai mais barato. Faz a conta aí. Vai, vai sair mais barato. Porque tá quatro e oitenta... Quatro e noventa. Dois. Oitenta. É, sai um pouquinho menos, né? Deixa eu ver se não tá quebrado. Pera aí. Faz assim, ó. Porque às vezes eu já peguei um. Ó. Tava todo quebrado. Aí aqui vem dois, tá vendo? Aí sai um pouquinho mais barato. Oito e quarenta e nove. Porque eu geralmente levo dessas torradinhas tradicional. E aqui é o biscoito. Não, lá, amor, a torradinha sempre tem. E não tinha biscoito. Nunca tinha desse aqui, ó. Que era biscoito balduco. Aí eu gosto muito desse aqui. Que é de água e sal. Eu gostava do levíssimo. Mas eu não tenho achado. Mas esse aqui também é bom. Aí aqui tem outros tipos de biscoito, gente. Biscoitinho piraquê. Tem aquele lá, ó. Tux. Dos biscoitos das antigas. Que eu falo, ó. Que é esses aqui. Comia muito desse. Quando era criança, assim. É muito gostosinho também. Ali acho que tem pão de mel. Aqui já são os biscoitinhos. Tem champanhe. Aí tem esses biscoitos sequilho. Sequilho tão gostosinho. Será que esse é bom? Esse aqui já é bom. Mas esse tá dizendo que é de leite condensado. Não sei, amor. Nunca comi desses. Não sei se é muito... Ah, tem o tradicional aqui, ó. Três e vinte e nove, ó. Levar um desse. Esse aqui. Ele é aqui, amor. Três e vinte e nove. Ele tem de leite condensado. Cadê o de rosquinha? Só tem aquele ali? Ah, rosquinha. Que eu gosto. É esses aqui, ó. É, mas só tem de coco? Será? Eu gosto do tradicional. Vê se tem. Tá parecendo que só tem de coco, né? Ah, aqui já são biscoitinhos doces, gente. Né? Variedade dos biscoitinhos doces aqui. Gente, vamos pra seção que tá carérrimo, ó. Sete e noventa e nove. Quatar. Oito e meia nove Tirol. Deixa eu ver. Aurora. Sete e nove e nove. Meu Deus. Só um arraso. Quatar, Italaque. Tudo, cara. Os mais baratos... Mais barato até cinco que alguma coisa. Tudo de sete. Eu que às vezes tomo esse aqui, ó. Oito e vinte e nove. Nem sei, gente. Qual que dá pra levar aqui. Porque, olha... O Quatar tá quanto aqui? Meu Deus. Não existe, né? Não dá, não. Deixa eu ver, gente. Se tem hambúrguer. Hambúrguer Texas. Do outro era aquela caixa grandona. Que não tem, né? Aqui já é pizza. A gente não pega. Ah, tem uns hambúrgueres aqui, ó. Texas Burger. Gente, nossa. Tem uma luz aqui. Eu sem óculos. Não tô enxergando nada. Deixa eu ver. Não tá o preço aqui. Porque o preço é lá. Lembrando, né, gente? Como eu falei. Os preços vão estar aí tudo num vídeo separadinho mesmo. Porque essa luz aqui, gente. Eu tenho sensibilidade, né? Tem uma luz forte aqui. Tô tentando achar da hambúrguer mesmo, né? Não tô conseguindo achar, não. Enfim. Eu tenho que ver frango aqui. Provavelmente não sei se tem aqueles filés cortados. Entendeu? Vamos ver se tem. Filé de peito que ele achou ali. Eu não tô achando. Ali é nugget. Aqui é empanado. A gente gosta tanto desse empanadinho. Mas é caro. Ó, R$32,90, gente. Eu vim pra tá um pouquinho. Que não vale nem a pena. Nossa, gente. Eu sem óculos tô ficando cega, né? Açaí. Ah, esse é com banana. Mas é R$45,00. Esse aqui. Ih, gente. Tá dizendo que é com banana também. Tem o original. Ah, tá R$11,90. Deixa eu ver se é isso mesmo. É com essas luzes aqui. Eu não tô enxergando nada. Açaí, frutte com granola. Ih, também não é isso aqui. Tá R$20,00. R$19,90. Vou deixar pra pegar por último. Aliás, eu acho que eu vou pegar logo. Porque da outra vez eu fui pegar por último. E acabei esquecendo, né? Será que essa marca é boa? Eu sempre levo dessa marca frutte aqui, ó. Mas não tem. Só tem esses dois. Ó, o filé que eu peguei foi esse aqui. Filé de frango. Tava lá no lugar errado. Tô vendo? Filé de peito, ó. Tá R$18,90. Agora eu gostei. Tava lá do outro lado. E na verdade é aqui. Só que aí estão tudo meio algumas coisas aqui fora do lugar, né? Então, gente. Procurando, procurando. Eu achei aqui o empanado, ó. Tem empanado de coxa e sobrecoxa, tá? Que tá R$49,90. Ah, e esses são dois quilos. É. Esse é pacote de dois quilos. Aí o filé de peito de frango também empanado. Ele é R$68,90, mas é três quilos, tá? Acho que ele tava melhor. O qual? Não, mas esse é cozido só. Nem sempre você quer comer frito empanado. Aí esse aqui é o filézinho sassame já cozido. E tem dois quilos. Eu pensei que era um quilo. Tá vendo? R$61,90. Ah, e a gente achou o cubos. Olha aqui. Tá aqui, ó. Que é o frango cortado em cubos. R$61,90. Quer dizer, tudo aumentou, né, gente? Era bem menos, né? Enfim, não tem escolha, né? E a gente gosta tanto de ter em cubos, né? Que facilita. Aí tem filé de peito desfiado, né? Aí eu acho muito caro. Porque isso aí é mais fácil você desfiar. E eu já não acho que vale muito a pena. Então, gente, já chegamos em casa. As compras, ó, estão aqui, lá atrás, né? Tentei gravar, gente, o máximo que eu pude aí, como vocês viram, né? Às vezes não dá pra gravar tudo, porque senão a gente demora muito, né? E assim, gente, o que eu tenho pra dizer pra vocês é que gostamos sim, tá? Não tá barato, mas, gente, em tudo, todo mercado, né, nada tá barato mesmo. Mas a gente gostou da questão de achar até alguns itens. Faltou alguns, que eu me lembre agora o creme de leite, não tinha zero lactose. Mas os frangos, gente, em cubos, empanado, que a gente não tava achando mais no atacadão, a gente até que achou aqui. Então, a gente gostou, né? E no final das contas, assim, o valor que meu esposo tava dizendo foi praticamente o que a gente tava gastando no atacadão, mas a gente sem trazer os frangos. Então, ele achou que valeu super a pena. E é claro, gente, que mostrando o valor pra vocês, tudinho vai estar no próximo vídeo, que vai ser de compras, supermercado, vai estar tudo separadinho aqui pra vocês, com valores. Então, eu vou entrar agora, gente, vou tomar um banho, vou deixar lá tudo separado. e já vou iniciar o vídeo de compras, né? Mostrar todos os valores, porque depois eu já começo de organização também. Tá bom, gente? Então, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Obrigado por terem deixado dicas. Comentem sempre aqui com dicas de qual mercado tá sendo menos pior, vamos dizer assim, né? Mas só tem que agradecer a Deus por mais um mês que conseguimos, né, gente? Fazer nossas compras aí do mês, né? Tem que agradecer muito, gente, a Deus. Então, agora eu vou terminar esse e já começo o outro, mostrando tudo separadinho pra vocês, tá bom, gente? E lembrando também que depois vem de organização, como eu falei com vocês, tá bom? Beijo no coração de cada um. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.